Bom, a Sabrina a gente conheceu através da internet, porque a gente já seguia a marca dela, da Francisca Joias, e daí a gente começou a pesquisar e viu que ela começou a dar cursos de como ter um e-commerce de sucesso. A gente tinha lançado o e-commerce recentemente, não tinha vendas, não tinha nenhuma entrada de renda, por parte da marca, e a gente queria algo para crescer, para agregar e nos ajudar também a levantar o nosso e-commerce. Depois que a gente fez a primeira mentoria com a Sabrina, ela ajudou a gente a organizar o nosso e-commerce, tudo o que estava faltando, tudo o que estava ruim, então a gente junto com ela, colocamos a casa em ordem, junto com ela nós abrimos nossa loja física também, que hoje a gente tem uma loja física e o e-commerce, e depois da Sabrina nosso faturamento triplicou, não sei nem mensurar o que aconteceu depois dela na nossa vida. E depois da Sabrina a gente aprendeu estratégias, como trabalhar com mídias sociais, e isso alavancou, ajudou muito o crescimento da nossa marca. Eu comecei a minha vida de empreendedora muito cedo, com 16 anos eu já abri meu primeiro negócio, só que eu não era feliz nesse meu primeiro negócio, então eu comecei a ficar doente. E hoje para mim a Laribelli é tudo que eu tenho, é a minha vida, eu acordo todos os dias para me realizar na Laribelli e transmitir o que a gente quer com a marca, com a Laribelli, que é transmitir sentimentos e nosso maior propósito é transmitir amor através das nossas peças. Toda vez que a gente se encontra, a gente percebe que é isso cada vez mais que a gente quer, qual é o nosso objetivo, e a Sabrina faz isso, ela faz a gente enxergar de novo, porque no meio de tantas dificuldades, às vezes a gente acaba perdendo o foco daquilo que a gente quer. E com a Sabrina não, ela faz você voltar para o teu mundo e falar, não, o que você quer é aquilo, então vamos trabalhar para você conseguir aquilo. A Sabrina é uma pessoa abençoada, iluminada, que Deus colocou na nossa vida. Para a gente hoje ela é praticamente da nossa família. A gente ama a Sabrina como se fosse da família mesmo, uma amiga que a gente adotou para o coração. E é uma pessoa que a gente não consegue ficar longe. Ah, sem medo, entra na mentoria, porque vai ser a melhor coisa que você faz na sua vida. Eu e o César, toda vez que, o César é meu sócio, também meu marido, toda vez que ele vai chegar no final dos seis meses, eu falo, ó, vai renovar a mentoria, porque a gente não pode ficar longe disso. Porque dentro da mentoria a gente aprende muito, a gente cresce muito. Tanto como profissional, como o mindset também muda muito. E a gente aprende coisas assim que sozinhos a gente nunca aprenderia. Música 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 Música